João e Marcos são amigos desde o ensino médio. E durante o ensino médio, eles jogavam bola juntos, saíam juntos, e era como se fosse irmão. Só que, conforme foi passando o tempo, cada um teve um objetivo diferente, e a vida acabou separando eles. Ambos começaram a fazer faculdade, ambos casaram, e depois de 10 anos, eles voltaram a se encontrar. Só que, foi uma surpresa para os dois. Quando Marcos olhou para João, ele, caraca mano, você parece que não mudou nada. A única coisa que aconteceu é que você está um pouco mais fortinho. E já quando João olhou para Marcos, ele falou, é, realmente as coisas mudaram bastante. Eu vejo que você está um pouco diferente, está um pouquinho mais gordinho, está com uma aparência como se o tempo tivesse batido um pouquinho mais. Mas enfim, por que teve essas mudanças? Por que o comportamento de um estava diferente do outro? O que foi que João fez que o Marcos não fez? Ele mudou a única coisa, o seu hábito. Esse hábito que ele colocou, foi a musculação. E hoje, vamos falar de 3 benefícios que a musculação traz para a sua vida. Então, fique ligado. Olá, meu nome é Lucas Moretti. Eu trabalho com assessoria fitness e personal trainer. Meu objetivo é o seu resultado. E hoje, vamos falar de 3 benefícios que a musculação vai trazer para a sua vida. O primeiro benefício é a manutenção de peso. Entenda que quando você começa a fazer musculação, você queima mais calorias, aumentando o metabolismo. E, consequentemente, com a prática, você ganha mais massa muscular. Essa massa muscular extra, para você manter ela, você precisa queimar mais calorias. Então, mesmo se você comer um pouquinho mais, você consegue manter seu peso porque você queima um pouco mais. O segundo ponto é a questão da qualidade da fibra muscular. Uma pessoa que não faz nada, uma pessoa sedentária, ela tende a perder massa muscular durante o seu envelhecimento. Contudo, se é uma pessoa que faz a prática da musculação, ela consegue minimizar essa perca e, consequentemente, ela consegue fazer essa fibra muscular crescer. Então, você já viu quando vai passando o tempo e as pessoas começam a ficar com o corpo um pouco mais flácido? Justamente é porque estão perdendo essa massa muscular. Então, se você faz a musculação, você consegue evitar todo esse problema. E o terceiro ponto é justamente na prevenção de doenças. Sabe? Obesidade, pressão alta, diabetes, doenças crônicas. São coisas que, conforme o tempo, elas têm uma tendência a aparecer. Então, se você mantém um estilo de vida saudável, uma alimentação adequada e mais um programa de treinamento com peso, você consegue inibir tudo isso. Esse foi um dos benefícios que a musculação trouxe na vida de João. Que, quando você viu que no encontro de ambos, é justamente o que mais impacta no encontro dos dois. Eu tenho uma pergunta a você. Qual tipo de pessoa você quer ser? Você quer ser um João ou Marcos? O interessante é que o futuro é você que escolhe. O presente é você que muda. E se você quer dar o primeiro passo para a mudança, se inscreva nesse canal. Toda semana vamos trazer conteúdos novos para você totalmente gratuito. E se você quer saber mais dicas, siga-nos nas nossas redes sociais. E até a próxima!